Música Olá gente boa, estamos gostando de mais um vídeo do GTA Sander, Sanderas né E a última missão foi a missão em que o Big Smoke e o Ryder Eles, eu descobri que eles eram traidores né, que tinham nos vendido aqui Então agora vamos fazer essa outra missão aqui nessa cidade que eu nem conheço ainda Que o CJ não conhece né, seguindo a ordem da missão Mas como eu já joguei muitas vezes, GTA já zerei muitas vezes Então eu já conheço sim, mas o CJ digamos assim não conhece Vamos fazer a missão aqui É Terra Ruim Ó, mate a testemunha, traga as provas de volta, tá tudo bem Mas primeiro eu queria fazer alguma coisa aqui, vamos procurar uns pedestres Eu queria achar um pedestre com arma Ah não, mas tem um lugar de arma aqui, por aqui Vamos ver onde que é Você pode utilizar essa galeria de fotos, aqui Arm Nachon Vamos comprar uma micro CMG, pode ser dessa daqui Que daí eu possa atirar com moto também Comprar uma e daí comprar mais balas Mais balas Mais uma vez Aí Tá bom assim já E vamos ver o que mais E um colete Não, colete já tem Uma CMG Vamos ver quanto custa Dois mil Essa não, deixa quieto Comprar uma pistola então Uma de nove milímetros com silenciador Seiscentos dólares E mais algumas balas Tá bom assim Agora vamos sair da loja de armas Vamos pegar um veículo qualquer aqui agora Qualquer um Pode ser um que tem uma moto Vamos ir lá para o O final lá né A entrada para o Monte Chilliade Ali tem um ponto vermelho Aí Vá até a montanha Encontra aquele delator Vamos subir então Pela essa estrada Nossa eu já subi várias E muitas e muitas vezes na vida Este Monte Chilliade Quando eu jogava bastante GTA Sanders Mas ultimamente eu até tinha esquecido De como que jogava GTA Sanders Aqui dá para cortar um pedaço da estrada Nossa está relampiando forte Caiu um raio em mim aqui Já pensou Estranhamente que um raio E me acertar E eu morei para sempre no GTA O GTA trava E eu não posso mais jogar Ali tem aquelas plaquinhas aqui ó Porque então não é por ali Tem essas placas só para avisar Que não é por ali Que é por aqui Só seguindo essa estrada aqui Nossa mas está um chuvão Mas já estamos chegando aqui No meio dessas árvores aqui Ó ele está lá dentro Faça com que ele saia Mas fique de olho nos federais Os federais estão ali Vigiando a casa dele Lembre-se Você precisa de uma foto Que eu identifique Vamos pular da moto aqui E já entrar lá dentro Já matei o cara ali Vamos matar os federais também Nem usei agora Nem usei a arma que eu comprei Boa Só usei a pistola Fotografe o corpo Ah tem um cara ali ainda Aí Agora sim eu tenho que fotografar o corpo Aqui ó Você pode dar zoom Ó Aperta o botão direito do mouse Para mirar né Aqui Tem que fotografar o acho inteiro Assim Leve a câmera para o local de entrega Mas primeiro eu vou tirar uma foto Bem de perto da cara dele aqui Ó Vamos dar um zoom Só girar a bolinha do mouse E apertar o botão esquerdo Para tirar a foto Agora eu vou com esse cara mesmo Viram que sem uma arma né Eu estava sem arma lá Se eu não comprasse aquelas armas ali Ia ser difícil Antes eu tentei fazer essa missão Sem comprar armas Mas não dá certo Daí ele foge de cara E depois que ele foge É difícil de pegar ele Então legal É você chegar lá Nem matar os federal Só chega entrando lá E já mata direto O delator Eu vou rampar aqui Para dar uma emoção a mais Uma emoção a mais Que não deu certo Pegou fogo Vamos descer até ali embaixo Então na rodovia Pegar um carro Vamos pegar esse trailer Aqui Jornay E vamos levar a foto Agora vamos ter que levar a câmera E o filme das fotos Lá para o local de entrega É naquele ponto amarelo Lá no mapa Aqui ó Dá para passar Por meio das árvores Aqui E aqui é o local de entrega Onde eu comecei a missão Eu acho Missão concluída Pronto Missão concluída Então até a próxima missão Do GTA San Andreas Música 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 Obrigado.